Música Muito bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção, manhã de vitória. Graças a Deus por esta manhã. Louvamos ao Senhor por nos conceder a tão rica oportunidade. Eu quero trazer, irmãos, nesta manhã para a nossa reflexão. Em Provérbios capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos. Esta palavra do sábio Salomão, que recomendou, você vai encontrar em Provérbios, você vai ver o 1, você vai ver Provérbios capítulo 1, você vai ver Provérbios capítulo 1, 10, 1, 8, Provérbios 1, 15 e segue o Provérbios todo falando sobre guardar. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós não nos precipitamos com as coisas desta vida. Não tomamos caminhos ignorados, embora os caminhos sejam difíceis. Nós vamos refletir com paciência, com tolerância ao caminho que nos conduz e nos dá a alegria, a razão de viver. E nunca nos precipitarmos, não devemos ser precipitados. Isso é o que a palavra requer de nós. Uma reflexão desta eu gravei sobre o filho pródigo, mas voltada para a graça do pai do filho pródigo. Agora, claro, se fôssemos perguntar hoje ao filho pródigo, o que ele teria a nos dizer, depois de sua experiência, ou suas, poderíamos colocar no plural, porque foram muitas as experiências, né? Não sabemos quanto tempo ele ficou longe da casa do pai. Certamente, ele teria algumas recomendações para nós. Ele não guardou, não ouviu o conselho do pai, por isso teve a decepção que teve na vida. Talvez ele diria assim para mim, para você, cuide com as suas decisões. Principalmente em tempos de crise, porque você decidir errado, o seu fim vai ser entre os porcos, talvez ele diria. Claro, usando agora a sua experiência, uma decisão errada te levará ao calabouço. Não se precipite, conselho do filho pródigo para nós, não se precipite, porque a precipitação, a preocupação não tem virtude. Ele diria, o segundo conselho diria, saiba, saiba sair, saiba, vamos dizer, tomar decisão. Você tem que se mover, você tem que sair de algum lugar, ir para algum lugar, saiba como sair, a forma como sair. Porque, às vezes, o filho saiu, claro que teria o tempo dele sair, mas é o tempo que o filho tem que ir embora, né? Por alguma razão, ele vai, o filho sai da casa do pai, busca de uma melhor oportunidade de emprego, melhor chance de ir a se casa, enfim. Mas existe uma forma correta e uma hora certa de você sair. O grande problema é sair na hora errada e envolver com pessoas erradas vai parar no lugar errado. Estão compreendendo? Então, que Deus nos ajude. Quando Jesus nos ensinou a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, que está no mesmo contexto, vamos dizer, ele quis dizer isso. Então, a ovelha, ela muitas vezes nem sabe que está perdida. E assim, como filhos que Jesus comparou como ovelhas, às vezes não sabemos que estamos perdidos. Estamos perdidos dentro de uma, de tomar uma decisão, estou perdido, não sei o que eu faço. Não sei que decisão eu tomo, eu estou perdido. A questão, às vezes, quando vem uma crise, vem um problema que nos afronta e é neste momento, às vezes, que nós queremos tomar decisões, momento de crise. Não devemos tomar decisões em tempo de crise. Deus quer que nós sejamos sinceros, transparentes. Para sermos filhos de Deus, precisamos reconhecer que nós somos carentes dEle. Para sermos mais fiéis, observarmos a palavra. Guarda os mandamentos. Coloca no teu coração e pratica isto. Deus ama. Deus ama, Deus protege, Deus abençoe quem pratica os mandamentos. Que possamos ser pessoas que viemos agradar ao Pai, seguimos o mandamento dEle. Por quê? Deus é menos ofendido com a sinceridade de um pecador, do que pela hipocrisia de um santo. Às vezes, Deus não quer que nós tomamos caminho ignorado, mesmo com todos os nossos cuidados, sendo santos aos nossos olhos. Essa parábola termina com o começo, ou melhor, não termina. Se você for olhar a parábola que Jesus contou do filho pródigo, às vezes é difícil aceitar que Deus está tendo o mesmo empenho para salvar aquelas pessoas que eu menos gosto. Aí é onde nós cometemos injustiça. Quando guardamos o mandamento, você não vai precipitar em tomar decisões, não vai julgar porque você não é juiz. Não vamos tomar decisões precipitadas, julgando as pessoas, porque eu quero terminar com isso. Às vezes é difícil aceitarmos que Deus está tendo o mesmo trabalho conosco ou com quem é pecador aos meus olhos, porque é conosco que às vezes pensamos que somos santos. Não precipita em sua vida. Guarde as palavras de Deus, guarde os mandamentos, provérbios capítulo 3. Que essa palavra possa estar na sua vida, no seu coração, meu irmão, minha irmã. E que Deus te abençoe. Olhe sempre para o alto. Olhe sempre para Deus. Você sabe que na parábola do filho pródigo nós encontramos aqui um filho perdido fora de casa, porque se precipitou e foi embora da casa do pai. Outro filho perdido dentro de casa, porque não guardava os mandamentos. É triste isso. Então não precipite na sua vida, porque a precipitação traz frustração. Deus te abençoe. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.